Quem confia em algum profite absurdo digita 1 Quem confia em algum profite absurdo digita 1 1, ó, tem bastante gente digitando 1 nesse chat, velho Lembrando, se você quiser entrar aqui no csgo.net, o link do site tá aí na descrição Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom promocional SAULLO S-A-U-L-L-O pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito Além disso, você usando o cupom SAULLO ainda participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de julho é dessa Butterfly Teia Rubra no valor de 4.600 reais Pra participar é só usar o cupom SAULLO no csgo.net e mandar print nesse formulário que tá aí na descrição Quanto mais vezes você usar o cupom SAULLO, maior é sua chance de ganhar Tá, manos, agora vamos tentar aquele profitezinho bem nice Vamos começar abrindo como? 5 caixas do Fallen, velho Padrãozinho, ninguém nem... Fallenzeira, velho Fallenzeira, será que é... Opa, Alpias e Move Ai, Saulinho, não veio faca, não? Claro que veio faca, velho Claro que veio faca Alp do Fallen? Hã? Alp do Fallen vira no mínimo uma faca de 300 dólares pra nós, velho No mínimo, essa... Talon Casey Hardenage Não virou não Ai, doeu Machucou Tá, mano, mais duas do Fallenzão no modo rápido, não veio nada O que temos aqui no inventário? Dá pra vender tudo 800 58... 58 bônus? 58 bônus, a gente consegue abrir duas do device e boa Temos 830 dólares Galera desse chat lindo, maravilhoso, o que a gente faz com esses 830 dólares? Essa é a pergunta que eu faço para vocês e eu estou lendo esse chat O que a gente faz com a Alp? Primeiro, começar 10 Alp em Alp, vai 10 Alp em Alp, pelo amor de Deus, vem uma Alpzinha top Tem que vir essa Alp de... Opa, duas, 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 duas Uhul! Chama no Rei do Profit, velho Menos de 1% de chance cada uma Vamos abrir mais 10 É isso, é isso, é isso 400 dólares, papi Agora não veio nada Tá bom, tá bom, tá bom Vamos mais 10 Não veio nada de novo Mais 10 Não veio nada de novo Mais 10 Nada de novo Mais 10 Opa, veio uma Uhul! Chama no Rei Chama no Rei do Profitito Vai, mais 10 Nenhuma 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 Nenhuma Mais 10 É Também 1%, né? Modo normal Ai, meu Deus do céu O chat está um file ZKF Zicou mesmo, game Mano, o gamer é o maior zicador do Brasil Spower Obrigado pelo sub, lindão Opa! Mano Vocês querem ver? Eu já ganhei duas vezes Agora vocês querem ver eu ganhar 3 alps de uma vez? Ó Uma vez Safe Mano, vindo uma está suave Tá, mano De boa Por que, mano? A gente faz 30 dólares Virar 200 e pouco, velho Vai 240, né? Mais ou menos Mais uma É Temos mais duas chances só Uhuhu! Veio a Alpi Pum 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 Veio a Alpi Pum 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 Dólares Começamos com 700 Tá vendo, né, mano? O que que Isso só é possível por quê? Porque a gente usa o cupom Saulo no CSGonete, né, papito? 40% de bônus Cupom Saulo Além de dar 40% de bônus Ainda dá sorte pra vocês Eu vou tentar um aprimoramento Só um Só um aprimoramento Pra uma faca de 500 dólares Mara maravilha Mara maravilha Mara maravilha Mara maravilha Uhuhu! Tá lá! Uhuhu! É isso! É isso, papito! Já vamos pegar ela, velho Já vamos pegar ela Já vamos pegar esse semi-9 case Hardened Manos, a gente começou com 700 Já temos praticamente 700 Não, não temos praticamente 700 não, né? Temos 500 Que é próximo ao valor que a gente começou 700 Falta 200 Mas, manos É impossível a gente sair no prejuízo hoje Impossível Se a gente fizer um contrato Com essas 5 alpes É um contrato de 1.200 dólares O mínimo que vem é 300 Então a gente não tem como sair no prejuízo Mas pode vir até 5 mil 5 alpes super raras Peraí, mano A gente tem que fazer uma coisa A gente tem que fazer uma coisa Cagão, sem exceção As imóveis aqui Ok, não veio nada Vamos abrir mais 5 Só pra confirmar que não veio nada Mais uma Não veio nada também Mais uma Não veio nada também Tá maravilha Mano, a gente tem que colocar Uma boa, uma ruim Uma boa, uma ruim Não Pera, 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 pera Fiz errado Arregou Uma boa, uma ruim Uma boa, uma ruim Uma boa, uma ruim Uma boa, uma ruim Uma boa e uma ruim Pronto, agora sim vai dar certo, mano Oh, será que não? Tipo, dessa forma Não tem como perder Então vai vir uma skin De dois mil dólares Agora Eu tô fazendo um contrato De simplesmente Seis mil reais Seis mil Pucking reais Fé em Deus Foi Meu Deus Meu Deus Que é isso? Que abalo Men Tá, já pegamos Esse M9 Inclusive já tem como A gente aceitar ela Mas vamos ver ela Dentro do jogo Antes de qualquer coisa Né, velho Ela veio Minimalware StatTrek StatTrek Minimalware Vem Blue Jam Vem Blue Jam Mano, Blue Jam Minimalware StatTrek Que vale no mínimo Cem mil dólares Eu vou devolver Essa faca pro site E depois eu vou tentar Solicitá-la de novo Ah, inclusive Eu tenho uma coisa Pra fazer, velho Rapidão aqui No meio das caixas lá Eu tenho duas caixas Aqui na Valve Vai aqui, né Vai aqui, né Imagina Vem a luva aqui Que alguém não quer nada Merda Ai, vem luvinha Nossa Que abalo Tá, meus manos Essa faca vai voltar Eu não vou vender ela Eu vou deixá-la guardada Pra eu solicitar mais tarde Vou solicitar ela mais tarde Sendo assim Temos 353 dólares Eu posso tentar Uma carambite Que é esse hardware 43% Ah, mano Eu vou tentar Já foi Parou, parou, parou Ufa Boa Agora temos duas skins Mil dólares Começamos com 700 Sendo com mil Mil e pouco, né Quase dois Quase dois mil Quase mil e cem, velho God, vamos pegar essa faca Essa carambite Vamos pegar ela também Se a gente olhar no jogo Ela tiver muito ruim A gente devolve E tenta mais tarde Solicitar as duas de novo Se por um acaso Se ela tiver God A gente já pega ela E depois deixa só M9 Pra solicitar mais tarde Mano, chegou aqui a carambite Ela veio Food Tested Vale 3 mil fucking reais Fé em Deus, galera Fé em Deus Não temos algo não Tá, galera Tá, tá ok Tá ok, tá ok Eu vou devolver ela Pro site também E eu vou fazer o seguinte Meus lindos Eu vou tentar solicitar As duas mais tarde Pra tentar ganhar Uma pelo menos bonitinha Ó, então Fizendo 700 Virar Mil e oitenta Mais ou menos Mil e oitenta Mais ou menos Só que na Valve Na Valve Vamos ver quantos reais Que deu mais ou menos Seis mil e quinhentos reais Velho Seis mil e quinhentos reais Essas duas faquinhas valem Só que eu vou tentar Pegar elas Numa qualidade melhor Que elas não vieram Muito legais não Mas hoje Foram várias emoções Aprimoramentos Contratos Abertura de caixa Com 1% de vitória E se você quiser Vivenciar essas emoções Também deposite agora mesmo No csgo.net O link do csgo.net Tá aí na descrição Fica nesse botãozinho verde E utilize o cupom SAULO Pra ganhar 40% de bônus Mais tarde Eu vou solicitar Essas duas facas de novo Se elas estiverem legais Eu pego Se não eu devolvo O solicito de novo Até vir uma legal Até vir uma legal Eu venho nessa Um beijão do SAULO Pra todos vocês E fui Tamo junto Mens Tchau 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 Tchau